Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é a Lucimar do canal Aprendiz. E no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês uma pimenta que eu achei no mercado e comprei. Eu não sei o nome dessa pimenta, gente. Se vocês souberem o nome, deixa nos comentários pra mim. Ela é uma pimenta alaranjada. Não é amarela, laranja, bem escura. Coisa de abóbora, né? Olha, e tem de todo tamanho. Tem umas pequenas, tem umas maiorzinhas, tem umas mais compridas. Eu esqueci de pegar uma faquinha. Gente, voltei. Então eu vou cortar aqui e vou experimentar um pedacinho dessa pimenta pra ver se ela é doce ou ardida. Gente, eu vou experimentar esse pedacinho aqui, que se for muito ardida aí não vai queimar muito, né? Gente, parece que é doce. Vou experimentar mais um pedaço aqui perto da semente aqui pra ver, porque não ardeu não. E eu comprei e pensei que podia ser ardida, porque a minha cara de gosto é a pimenta ardida, né? Hum, agora ardeu. É ardida, só que a casquinha dela não ardeu, mas perto aqui da semente arde. Gente, eu vou fazer o seguinte, esqueci do vidro. Nossa, gente, essa é ardida. Então, gente, eu vou cortar aqui a pontinha dela aqui. Vou colocar ela assim, ó, dentro do vidro. Ela é ardida, mas é uma ardor suportável, tá? O pedaço que eu peguei aqui. Vou partir ela no meio. Vou tirar a semente de alguma aqui pra não plantar. Acho que eu vou tirar a semente dessa maior aqui. Hum, fiquei com a língua queimando. Ó, essa daqui eu vou tirar pra plantar. Eu gosto, gente, de plantar em casa, sabe? Mas, como aqui eu tô numa região que é fria, agora eu tô morando aqui no racho queimado. Santa Catarina aqui é muito frio. Muito frio mesmo. Então, às vezes você pensa que a planta vai pra frente, ela começa a ficar feia, queima as folhas. Então, gente, eu não sei o nome dessa pimenta. Vou dar uma pesquisada nela também. Porque eu comprei essa pimenta naquela rede de supermercado Brasil Atacadista. Da outra vez que eu comprei, tinha o nome, porque eu achei a Naga Viper lá. Aí eu comprei a Naga Viper, comprei a Murupi também, comprei a... Comprei a Bode, a Pimenta Bode. Vou até mostrar pra vocês ali a pimenta que eu comprei. Pimenta Bode. Vou terminar aqui, depois eu pego. E a Naga Viper. Aqui em casa, gente, come rapidinho. Só que essas aqui vai ser no óleo. Então, vai demorar um pouco pra comer, porque daí eles vão usar só o óleo e o nardido, né? Agora, se eu coloco essa pimenta aqui no vinagre, eles vão pegar o pedaço e aí vai consumir rapidinho a pimenta. Aí, como eu não quero que acabe logo, vale ficar curtida no óleo. Ah, gente, importante também usar a luva pra manusear a pimenta. O nariz chegou a escorrer com esse pedacinho que eu comi. Mas é muito bom, gente, uma pimentinha. Quem não tem costume de comer, come bem de pouquinho, né? Um pinguinho na comida. Aí você, se você gostar, você aumenta pra dois pinguinhos, três, quatro, cinco. É assim pra diante que a gente vai acostumando a comer pimenta. Numa sopa, sabe? Naquele caldinho de carne com farinha. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, a gente vai fazer esse processo aqui, ó, de... Bom, eu vou fazer assim, né? Porque daí eu não gosto de fazer assim, que a pimenta curte mais rápido. Essa daqui tá com a sementinha estragada. E aí você tem a pimenta já pra comer praticamente na hora, né? Então, é isso, pessoal. Curtem, compartilhem nossos vídeos. Quem chegou agora aí no nosso canal, se inscreve pra dar aquela força pra gente. Compartilha o vídeo, deixa o comentário, né? Ativa o sininho das notificações aí pra quando a gente postar o vídeo aqui. Aí você vai ser notificado aí que tem vídeo novo no canal. E aí você pode ir lá assistir os nossos vídeos e compartilhar aí com seus amigos. Tá bom, pessoal? Então, gente, quem souber o nome dessa pimenta laranja, deixa aí nos comentários pra gente. E aí a gente vai saber direitinho, né? Mas eu vou pesquisar também qual é essa pimenta laranjada ardida. Porque ela é bem diferente, né? Tem a dedo de moça, que é amarela comprida, ardida. Quer dizer, não é muito ardida. Eu tinha várias dedos de moça na conserva ali, gente, com um pouco de pimenta malagueta. Comeram tudo, não tem mais nada. Gente, antes de colocar essa pimenta aqui, eu esqueci de falar pra vocês. Mas essa pimenta já foi lavada, secada, com um guatanapo limpo. Eu lavei, coloquei nos corredores, sequei ela depois. Não foi colocada aqui sem lavar, tá, gente? Porque tem gente que vai falar que eu não lavei a pimenta, mas não é isso, não. Essa pimenta aqui já tá lavada, já tem dois dias e seca. Agora, aí como a gente gostou de energia aqui, hoje que eu vim fazer vídeo pra vocês. Tá bom? Pra vocês não pensarem que eu não lavei a pimenta. Mas foi lavada e secada com um guatanapo limpo e seco. Tirar mais uma sementinha aqui pra gente conseguir fazer a mudinha dela. Então, gente, agora já estou terminando. Eu vou colocar nessa pimenta óleo quente, tá? Meu óleo já ficou quente ali. Eu deixei ele bem quente pra dar tempo de eu picar ele aqui e ele não tá muito quente. Tá? Pra ele tá quente, mas não aquele quente pelando. Aqui tá estragada. Bom, feito isso, depois que a gente picou aqui, ó, toda a nossa pimenta. Gente, eu tô com a luva, tá? Porque a pimenta é ardida. Ó, vamos adicionar aqui o óleo quente agora na pimenta. Até cobrir. Ó, foi suficiente esse tanto aqui. Nem tinha medido. E agora a gente vai deixar com a tampa só em cima, sem rosquear, tá? Até esfriar esse óleo. E aqui a pimenta vai ficar curtindo. Pronto. Aqui está a nossa conserva, a nossa pimenta laranja aqui, que eu não sei o nome. Eu não sei o nome da pimenta, gente, mas a gente vai descobrir, tá? Você quer ardida. Tá bom? Então, é isso. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Vamos deixar aqui a tampa só por cima, assim. Depois que esfriar o vidro, a gente vem e fecha a rosca, tá bom? Gente, espero que tenham gostado aí da dica das nossas pimentas. Façam na sua casa, quando você passar no mercado e ver uma pimentinha, compra lá um pouquinho e faz uma conservinha, deixa em casa. Pra quando chegar os amigos, as amigas também que gostam de pimenta, tem uma pimentinha pra servir na mesa, né? É muito legal isso aqui. Você pode dar de presente também, pra quem você gosta. Que você sabe, né, que gosta de pimenta. Dá um vidrinho de conserva de presente, que é muito legal, tá bom? Fica com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!